Bom, eu comecei a minha carreira artística nos idos de 1960, que eu fiquei conhecendo um grupo de amigos que chamava Red Star, uma turma que se reunia numa garagem para jogar ping-pong, e dali surgiu um grupo musical chamado The Rebels, e eu me acorplei a eles também, eu sou das Perdizes, sou nascido e criado nas Perdizes, na Zona Oeste, e os Rebels eram da Pompeia, que era pegadinha, e lá começou eu participar dos Rebels. E foi descoberto nessa época pelo Miguel Vaccaro Neto, que era naquele tempo da Pan-Americana, e tinha um programa só com músicas americanas e tal, de juventude, e convidava no programa dele quem queria cantar em inglês, quem cantasse em inglês e cantando músicas americanas, né? E eu fui me apresentar para ele e deu certo, aí por aí começou, né? Eu cantando dos Rebels, dos Rebels eu fui convidado para os Avalons, né? E por aí foi. E até em 64, quando eu gravei o José Escatena, que era o presidente e dono da GGE, na época, me convidou para gravar uma música chamada América, né? E aí eu comecei minha carreira com o nome de Gale Júnior, mas aí ele bolou esse nome, Prini Lores, né? Para ser que nessa época já tinha surgido o Trini Lopes, americano, mas não havia condição naquela época de lançarem ele no Brasil, as gravadoras não queriam pagar os direitos, muito caros, né? Na época, então, eu gravei essas músicas e do dia para a noite estourei no Brasil inteiro, né? Cantando América, depois gravei o La Bamba, né? E por aí foi, né? E lá se vão quase 50 anos com esse nome, Prini Lores, né? E aí Obrigado.